Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna. Bom, vamos lá, nesse vídeo eu vou ensinar como usar o cartão palestra com a equipe. É uma dúvida de um seguidor do canal e também algumas outras pessoas já me questionaram a respeito disso. É até bastante simples, então vamos lá. Nós temos que iniciar uma partida, então clique em partida, continuar. Se vocês verem, alguns jogadores meus estão com energia mais baixa, né? Vamos colocar aqui no centroavante o picker, por exemplo, para vocês poderem dar uma olhada. Ele não está com energia 100%, então alguns jogadores não estão 100% de energia. Feito isso, visto isso, né? Vamos lá, vamos começar uma partida aqui. E aí a gente vai aqui, ao lado onde tem o foco, tem as táticas, né? Tática. Ao clicar aqui, ele vai abrir essas três abas aqui à direita, na parte superior, substituto, formação e cartões. Quando clicamos em cartões, aqui está o cartão de palestra com a equipe. Então a gente dá um clique e segura e arrasta ele até a equipe. Se a energia da sua equipe estiver baixa que nem a minha, então você consegue usar. Tá ok? Então, tá aí. Tá usado. Você tem que, óbvio, decorar, acertar ali as sequências para poder dar impulso de energia. No meu caso foi um pouquinho, eu acertei só um. E aí ele dá um pouquinho de energia. Então é isso, galera. Bem simples aí. Comentem aí embaixo e mais dúvidas a gente faz mais vídeos aí. Muito obrigado. Curtam, compartilhem aí, comentem. Um grande abraço. Tchau. Obrigado.